o gelói é espantado é a boi que pega aí fala isso não, eu saio correndo vem lá ah meu deus aonde o gelso vai? uai é isso que eu queria fazer quer andar no meio do pasto? é o carro anda só batendo pasto esse carro é bravo, é igual boi são quatro rodas? aham vai sair lá na frente parou lá a peça briga para sair se eu tivesse falado isso antes eu nem ia descer pelo menos não faz nada não né não né mas não é? por que? sim é porque